A nossa saúde poderia sim ser aplicada. Oi? A mãe me perguntou, considerando que a mãe de 17 anos não tenha uma dor em um santo de vestido, considerava que ela tem a sua vida? Com certeza. Quer dizer, aí a mãe de uma mulher pode ter? Com certeza, porque uma mulher de 62 anos é considerada uma organização de relação de uma mulher idosa, certo? Veja, a família, ela deveria ser responsabilizada se ela seguisse o estatuto do idoso, porque alguém que é idoso, em situação de vulnerabilidade física como ela, ela tem uma doença grave, certo? Uma doença que necessita aviação diária, autocuidado e autocuidado, se alguém quiser cuidar dela, na falta de que ela se cuidasse, alguém tem que ter cuidado dela, né? Então, a família poderia ser, sim, responsabilizada pelo estatuto do idoso, né? Por não dar atenção, por não cuidar da medicação, porque... Gente, é nítico, é lei. E aí, acima de 60 anos, o idoso com alto risco ou invulnerabilidade, ele precisa ter atenção. E essa atenção vem em pagamento da família. Enquanto não acontece, se não acontece, né, na família, é, normalmente a gente procura ver se a pessoa não tem algum INVC, e se ela tem condições de ficar em alguma casa de atendendo, e daí, como é bem complicado essa questão de estar o tempo todo ali, né, medicando, é tomado um medicamento dos que se chama de genoto, né, que é a cara que se tem, a gente pode ser esse medicamento, por causa da equilíbrio dos institutos de orientação. Também tem que ter esse medicamento. Mas, eu sei que, por exemplo, o que ele está aqui? Digamos que a família, por exemplo, se faz o que ele está aqui, nós também não vivemos, claro, pode acontecer de se tratar bem, mas não seria uma preocupação alcançar o bem-estar dela? Seria uma preocupação não deixar de se tratar, mas é um sorriso emocional dela, porque a família não está aí. A sensação de abandono, eu entendo. É isso mesmo, a sensação de abandono, sentimento de inutilidade, sentimento de ser um desculpo. Exatamente. Agora, é importante lembrar o seguinte. quando nós trabalhamos com essa questão nesse âmbito de pessoas sem recursos, enfim, nós temos que apelar aos mecanismos legais, às políticas. Então, se nós conseguimos responsabilizar essa família pela inteligência quase idosa, já é um mesmo passo. Não interessa se eles estão interessados com algo que bem ou não, mas se interessa que eles vão ser cobrados pelos mecanismos legais a cuidar dessa idosa. Certo? Um outro ponto que eu preciso lembrar é que a intervenção, a pós-invenção da educação despecida, ela, como eu falei, é um futuro complexo, ela vai depender de muitos outros fatores. Então, aqui mesmo, na clínica de escola, nós temos pessoas que abandonam o tratamento porque não tem que gastar. Já tiveram os idosos que abandonaram o tratamento porque não tinha nenhum filho ou filha que pudesse trazer. E a pessoa não pode andar de ônibus porque tem problemas de idade. Exatamente. Então, o mecanismo legal deve fazer parte, nesse momento, como uma alternativa de intervenção da equipe multidisciplinar. É claro que não é um psicólogo que vai fazer isso, mas é assistente social. Assistente social é um profissional que nós temos nesse âmbito das equipes multidisciplinares que ele representa a pessoa. Ele pode fazer uma intervenção sobre a questão legal que envolve essa pessoa espacial. Sim. Mas, no caso dele, temos que, por exemplo, fizemos que a pessoa se locomoverse ao mínimo. Então, também, tira a gente depois de um grupo de apoio. Porque, pelo menos, a gente colocou só um trauma gigantesco. Sim. Que grupo de apoio poderia ajudar? Poderia. E, daí, nesse caso, seria como se marcar com a outra. Poderia se avaliar a possibilidade de que ela ficasse em uma casa da coelha. Porque, na casa da coelha, ela teria tudo na casa da coelha. O grupo da coelha estaria lá. A psicoterapia estaria lá. O médico, enfermeira, estaria lá. Na casa da coelha. A psicoterapia. Sim. Então, veja. Aqui tem alguns relatos comuns de usuários, seja, de pacientes, com pensamentos de sigla. Então, uma outra questão é, como essas frases, muitas vezes faladas, de forma contextualizada, pelo assim, em reação, ou que não sejam em reação clara. Então, eu faço o meu trabalho numa casa da coelha. E eu vejo que a dona romana, essa de 72 anos, depois, uns 13 meses, ela começa a falar frases desse tipo. Eu ando pensando besteira. Pode esperar. Quando a pessoa fala, ai, eu pensei até besteira. Geralmente, besteira é isso para cá. Acho que minha família ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Eu sou o mesmo para os outros. Estou com as mãos humildes. Era melhor se eu estivesse morto. Eu moro mesmo mais. Eu vou subir. Eu não sei mais o que fazer. As coisas não vão dar certo. Não consigo ver saída. Não vejo saída. Eu que tenho que estar morto. Então, são todas as frases que devem ser vindo de alerta aos personagens de saúde. Porque são frases que a gente consideraria dentro da PCC como frases disfuncionais. Mas aqui, elas além de disfuncionais, elas devem ser vindo de alerta para algo que pode se acabar, que pode se encaminhar para uma reação. E ai, vem a questão que eu perguntei para vocês. Como fazer intervenção? Como fazer intervenção de grandes cimentos? Como eu falei, a gente vai ter outros momentos. A gente vai falar mais sobre intervenção na PCC. Então, hoje, a gente apresentou esses dois instrumentos de casa, nessa discussão. Mas, dizer que a pessoa não deveria pensar assim, pois é tão interessante, tão bela, tão inteligente, com emprego, com o que eles são lindos, com o que é, é tão lindos, certo? Não costuma ajudar no processo de ser. Então, deixa a pessoa com mais culpa, né? Puxa. Tudo isso, não, 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 não. Certo? É preciso compreender o projeto do suicídio como um fato. Certo? Então, a minha ação é um projeto. Daí, a gente vai ter aqueles outros esquemas que foram conquistos nos instrumentos. Por isso, a necessidade de estudar um instrumento como aquilo. Se eu não aplicar, pelo menos eu tenho uma ideia do que eu preciso observar num projeto do suicídio. Então, veja, ele resulta, esse projeto, ele resulta num pouquinho que tem morceio, que pode ser prolongado e até mesmo insolúvel. E aí, vem uma questão, por exemplo, se essa senhora que nós trouxemos aqui, ela fala que ela não consegue mais viver porque o filho dela foi assassinado, isso é um fato insolúvel. O que eu posso fazer para reverter esse fato da vida? Nada. A felicidade do livro. Exatamente. Então, eu posso propor outras questões, eu posso ver como elas se sentem a respeito de um outro projeto de vida. Mas, esse problema que eu não consigo mais viver porque o meu filho foi assassinado, isso é um problema insolúvel. Não existe nenhum funcionário para conseguir remédia. remediar ou apaziguar esse problema que é insolvido. A pessoa que puxada com os cílios, esse tipo de atitude, pretensamente confortadora, frequentemente interpretada por assim, como descrepar o meio de uma pessoa. Então, um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro, um médico, que chega e fala:"Não, não utiliza cabeça, a gente não se alunia, então não tira a seguir alguém se matando." Isso é considerado pelo paciente com desdentado. E até nesse caso, não é por quê? É uma falta total de empatia. É como se a pessoa tivesse planejado aquele último recurso, que nem é um recurso, aquele último ato, como se ela fosse uma tola, que não enxerga, tem potencialidades para ser velho, inteligente, etc. E também tem pessoas que estão subindo, que estão com visões muito distancidas para a realidade. Então, onde é que está em nada disso? A pessoa que está falando de uma coisa só para impedir ela. Só para impedir, pior, né? É lógico que ela sabe muito disso. Mas isso não é suficiente para se cultivar dessa saída. Então, veja, esse poder, esse interdutor, desperdado, que não compreenderia as forças com que tenta lidar e não se sentiria confortável com a gravidade da situação. É necessário dizer que existe tratamento e como será ofertado esse plano terapêutico individualizado. Então, isso aqui é importante. Eu sei que é o momento mais difícil da sua vida, mas nós podemos pensar em algo que a medida do adotor, que é sua, que não é demais nem, é sua. E isso é um projeto terapêutico individualizado, certo? Muitos autores encomendam um contrato de não suicídio, certo? Renovado a cada ponto. A medida que os médicos e as equipes tenham experiência tornam-se mais fácil dizer que outros já estiveram naquele jeito. Se existe tratamento desse problema de saúde, para qualquer agrado de ciências. Tá? Então, a questão é, particularmente, eu não consigo pensar muito nessa questão no contrato de não suicídio. Até porque eu não consigo ver o meu paciente todos os dias. E entre a vida dele hoje e a próxima consulta, eu tenho 7 dias. Então, recentemente, eu acompanhei uma ilhação suicida. É de um paciente próprio no online, no outro país, que não sei como fazer uma intervenção, né? Então, eu criei uma lei de apoio. Eu falei para ele, bem claro, ativamente falei, eu preciso de telefones, pelo menos dois, de pessoas que você tem em contato. que você tem em contato. Porque ele não tem familiares, mas não tem familiares que moram no Brasil. Precisa de pessoas que estão em contato com você diálogo. E aí, ele passou. Um na casa onde ele mora, de vida apartamento. E o outro no trabalho. Ou seja, duas pessoas chaves. Um colega no trabalho e um colega no mesmo. Um que mora na mesma casa que ele. E falei, olha, isso aqui é muita gente que mora. Se você não atender, se você não responder as minhas mensagens. Claro, o contrário. Nós demos um timer, né? Que cada um responderia a mensagem do outro, no máximo, em 20 minutos. Então, se eu mandasse uma mensagem para ele, e não respondesse em 20 minutos, ele iria acionar essas pessoas. Ele pode ser vigiado, então? Monitoramento. Monitoramento. Isso excita muitas vezes crise de monitoramento. Então, assim, fazer o contato, dependendo do nível de comprometimento dessa situação, fazer o contato para ver os pacientes daqui a 7 dias, pode não ser de 100. Então, o manejo da crise, nesse caso, fica muito melhor se eu tiver um arreiro de apoio. E arreiro de apoio, arreiro de arreiro de arreiro. Ah, mas eu quero que minha família saiba que eu estou tentando me mandar. Aí a gente cai o nosso código de ética. Certo? Nosso código de ética, artigo 8 e 9 a 1. O sigilo pode ser quebrado no menor peso do paciente. Eu preciso entrar no corpo desse paciente. Eu preciso de pessoas já que eu possa ajudar você no momento. Não. Não é porque a família saiba que tem que ir para o problema do homem. Não, mas sim. Pode falar, Isabel. Não, claro, você não vai falar mais do algum lado, né? Mas, como você está vendo, por exemplo, se madrugada, quando vindo as pessoas que a gente fica aqui. Sim. Como é que elas são mais sozinhas e tudo mais? Qual o que é que eu falaria? Porque aí é o que a gente tem um tempo, não é diferente, né? Por que a gente tem que faltar isso, né? É, mas daí vem todo o preparo também. É, para que quando ela sentir os gatilhos, ela entre em contato comigo. Então, você vai parar de ver. É, ela entra em contato comigo. E, é claro, que a aviação do suicida, você não vai aprender só o suicídio, né? Não, o consórcio chega, sei lá, oito suicídios, não dá. Aí é uma questão que a gente sempre também pedir ajuda. Veja, o manejo do suicídio no consultório é um trabalho bastante tenso, bastante tenso, tá? Então, muitas vezes, é... Eu tenho um treinamento no consultório e eu preciso de um... um respiro, assim, quando eu estou aprendendo mais de uma tentativa ao mesmo tempo. E o ano passado, em setembro, eu estava aprendendo três sentinhas. A um é o outro. A privada, né? A um. É, eu lembro, nessa questão da aula, o nome dele está na ligada, né? É, o professor, quando você fala, né, de uma paciente dele, de uma mulher que ligou pra ele, porque ele atendeu, ela falou assim que ela era um cara que ele tinha, e ela só não se suicidou porque... Ele atendeu. Ele atendeu. Ele atendeu. Então, ele atendeu. Então, ele atendeu. Então, tipo assim, que tem toda uma vagalha, né, do sentido da vida. Então, o quanto é importante a gente estar acompanhando, né? É, percebendo mais nada da semana passada, como se é o caso do professor, né, que eu estou com uma paciente também cuidada. de uma pessoa, ela passou uma mensagem de manhã pra mim do trabalho, dizendo assim, Bruno, eu estou desistindo de tudo. E ela estava com um estresse pós-traumático quando ela estava de um diferente sítio. Então, assim, uma pessoa decidiu falar um estresse pra você, é uma beca, e deu pra você, né, que o professor... É um pedido de socorro, na verdade, né? Exatamente, o pedido de socorro. Então, eu passei a tarde tratando, é, agradecer ao Alberto, é... Vitoral! É, eu vou vitoral! Eu estava aqui, tentando falar com a irmã, ela estava com a irmã, eu fui falar com colegas, é, que faz curso, não estava lá para a gente. No tempo que eu tinha, eu, eu, mesmo dia, eu não conseguia desmarcar os pacientes de medicina, eu atendia eles com o telefone, eu pedia, falei, é um caso de emergência, caso eu atenda, e o professor viu que o telefone passou, mas eu estava muito preocupada com essa menina, e eu não podia ir até, até atendia, mas graças a Deus, ele deu tudo certo, consegui falar para a irmã e a irmã, quando ele soou no meu doutorado, mas assim, eu tive que também, até contato com o professor, e era o caso que se você aplicar o CEP, ela não tem esporte para cuidar, mora só com as minhas filhas. Exatamente, tem um filho de três anos, e não é só uma questão sem ver. E não tem idade, se a gente não traz um caso, não traz 62 anos, ela tem uma filha de dois minutos, e mora sozinha, e pode se matar para as crianças de dois anos. Por isso a rede de apoio é muito importante, a rede de apoio acaba sendo a nossa forma de intervir a distância com essas pessoas. A gente diz que o professor, que é muito difícil, que é muito difícil, que é muito difícil, mas em criança, existe uma parte do seu direito de criança, aquela profissão que deu a parte de psicologista, do seu direito de criança. Ela falou um pouco o caso de uma criança, que tem um pontoある de casos de espais, que tipo, ninguém que ficou a mãe cristal, porque eu fico a criança sofrer, então... Claro, que tem aquele medido da criança feliz, tem medo de que as crianças sofreram, mas não tem muito bom para isso, que o professor. Um ano redasado, em setembro, teve um caso de uma menina também, da Mariotinha, que ela chegou da escola quinta série e vai vir buscar a criança no colégio, dez anos. E ela chegava em casa e a menina ia brincar, ia brincar com o choro e tal. Nesse dia ela saiu, a mãe chegou às seis horas, praticamente estava assim, e nem meia hora ela se matou. Ela foi até a garagem, tinha uma porta com balanço, então ela diminuiu a porta, fez o laço, pulou, acho que em cima de alguma coisa, não sei se em cima do carro, o que foi e conseguiu. E não era uma coisa que deu o historiagem, como teve que fazer, que muitos caras que entram em cima da casa. E as questões estão muito relacionadas ao ambiente familiar, que não tem conseguido dar conta das demandas emocionais. Então a carência das crianças tem subido, a ansiedade tem subido, isso é nítido. Se fizer uma busca em qualquer banco de dados, a gente vai perceber que as queixas da psicologia infantil estão muito vinculadas. A saudade, a pausa dos pais em casa, a ansiedade na pós-pandemia, tudo isso pode redundar em comportamentos disfuncionais que podem falar com isso em si. Então, Fico muito feliz que vocês tenham vindo. A gente vai falar um abraço e uma tira linha de apoio. Como que a gente deve prosseguir? A gente vai criar uma alimentação, não é? Tchau.